E a partir de agora o Boletim em Tempo dessa quarta-feira apresenta o Momento do Mercado, aquela entrevista para mostrar as empresas que se destacam aqui no nosso estado e até fora dela que fazem a economia girar. E hoje a gente está recebendo o diretor-geral do Avancar, Albérico Rodrigues, que também é professor de mercado e capital da Universidade de Pernambuco. Muito bem-vindo, viu, Albérico, nessa noite. Conta pra gente o que é o Avancar, que já tem dois anos no mercado. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes do estado do Amazonas. Marcelo, o Avancar não é mais um cartão. Poderíamos pensar num cartão que fosse apenas mais um, para somar as bandeiras que já estão aí no mercado. Nós sentimos a necessidade, primeiro, de ter um produto que não tivesse juros extorsivos. Depois, nós tínhamos a necessidade que um produto que integrasse e que trouxesse para o mercado consumidor pessoas que estão alijadas desse processo. Então, nós estamos acostumados a ouvir os termos sem terra, nós estamos acostumados a ouvir o termo sem teto, mas não estamos acostumados a ouvir o termo sem bancos. Estima-se que 50% da massa de trabalhadores do Brasil não possuem bancos, estão desbancarizados. Isso é um fenômeno que acontece com o Brasil há muito tempo. E, quando pensamos no Avancar, pensamos exatamente em trazer um produto que todos pudessem usar e não tivesse juros extorsivos. O mercado de crédito normal chega a cobrar no rotativo dos cartões de crédito algo em torno de 21% ao mês. Há quem cobre 27,5% ao mês para créditos com débito em conta. Que é exorbitante, né? É uma coisa absurda. E, pensando no trabalhador, no trabalhador que, às vezes, perdeu a autoestima porque tem que sacar todo o dinheiro e andar de insegurança, de crise econômica, nós queríamos criar um produto que pudesse trazer um benefício real para o trabalhador. Primeiro, o Avancar possibilita que ele use o salário dele de forma antecipada, do dia 1 a 31 de todo mês, levando a débito da folha de pagamento dele apenas no mês seguinte. Esse é o cartão Avancar normal, que já dá para o consumidor uma facilidade muito grande, uma mobilidade muito grande. Ele, usando o meio eletrônico de pagamento, ele consegue atender aquelas necessidades básicas dele. Quer dizer, aquele consumidor que estava fora desse nicho aí de cartões de crédito, ele volta a ser inserido no mercado mesmo nesses tempos de crise. Agora, quem está assistindo a gente e se pergunta, Avancar é só para o funcionário público? Não. O Avancar já tem 35 empresas privadas, que seus funcionários já detêm o cartão Avancar, e agora nós estamos inovando. Nós vamos lançar o cartão Avancar pré-pago, para todos aqueles que desejam ter o Avancar e que não tenham uma relação de emprego formal. Seja ele funcionário de órgão público de forma contratada, seja ele comissionado ou seja o mesmo autônomo. Então, todos agora vão poder ter o cartão Avancar. Olha, nós aqui da TV em Tempo, a gente usa bastante o Avancar nos postos Atens, no supermercado Rodrigues, enfim, vários lugares. Só que agora tem uma parceria, não é? Com o Cielo. Onde tem Cielo, vai aceitar Avancar também? Exatamente. Hoje, nós tínhamos uma limitação de pontos credenciados. Nós já tínhamos 1.200 pontos credenciados, mas sentimos necessidade de atender mais a nosso público. E hoje, todos aqueles estabelecimentos que têm uma máquina Cielo, podem, em tese, aceitar o Avancar. Basta o estabelecimento desejar e nós habilitarmos o estabelecimento para receber o Avancar. Só para alguém que estiver em dúvida, eu compro com o Avancar hoje, dia 30, e aí ele vai ser descontado no meu salário do mês seguinte, é isso? No mês de setembro, nós estamos em agosto, ele vai para o mês de setembro. Se você comprar no dia 1 de agosto, você tem, em tese, 60 dias para pagar, porque você vai receber, você vai pagar com débito no seu salário. E o empregador, quando paga o seu salário, retira aquilo que você consumiu e passa para o Avancar poder fazer, honrar todos os compromissos com os estabelecimentos credenciados. Olha, o Avancar já está no Amazonas, Roraima, Pará, e agora se estende também para o Sudeste? Para o Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, em breve, já estamos com os contratos fechados. E outra novidade, o pessoal que gosta de música tem a parceria com a Fábrica de Eventos, não é isso? Pois é, lançamos um cartão em parceria com a Fábrica de Eventos, o VIP Card, aliás, é um cartão que está bombando na cidade. Todos aqueles que têm o cartão VIP Card da Fábrica de Eventos vão ter 10% de desconto na compra de qualquer ingresso da Fábrica de Eventos e mais alguns outros benefícios. Comprou 9 ingressos iguais, ganha o décimo na Fábrica de Eventos. Vai ter uma entrada exclusiva e VIP para só os detentores do cartão VIP Card. Outras parcerias estão sendo formatadas, como você vai ganhar o primeiro shopping em diversos restaurantes e bares da cidade. Você vai tomar um shopping e você vai ganhar o primeiro. Nós estamos fechando também essas duas aqui que eu estou falando, eu estou antecipando, não estão fechadas, ainda 100%, porque nós estamos costurando as parcerias, mas também vamos dar na rede A, tem de postos, um desconto para quem pagar e for detentor do VIP Card de 3% na compra do combustível. Parece pouco, Marcela, mas se você observar, uma pessoa que abastece R$ 400 por mês... Com certeza, no final o pouco vira muito, né? Tem R$ 12,00. E você vai pagar no VIP Card apenas R$ 9,99 por mês. Ou seja, apenas com a parceria do VIP Card, você já pagou a mensalidade do VIP Card. E só tem show bom vindo por aí, então é hora de... E só benefícios. Só benefícios. Bom, eu soube, inclusive, que uma das redes de eletrodomésticos aqui do nosso estado, tem loja que está vendendo só com a Avancar, praticamente, né? Você acha que o sucesso do Avancar é devido a esse momento que a gente vive realmente? É por isso que está avançando tanto? É uma forma, como você falou, de uma classe que estava lijada do mercado voltar a consumir? Eu penso que o Avancar, ele traz uma série de benefícios agregados. Independente da faixa onde se situa o cliente, na faixa A, na faixa B, na faixa C, ter o Avancar sempre é bom porque você está usando o seu salário de forma antecipada, ou seja, você está se capitalizando com o salário que vai receber no mês seguinte. Esse é o primeiro aspecto. Mesmo que eu tivesse uma renda muito alta, eu usar um dinheiro que eu não tenho é muito bom. Depois tem o fator da segurança, né? A segurança de você estar andando com cartão de crédito em vez de estar andando com dinheiro. E eu vejo que o Avancar, nesse momento crítico da economia, ele sim, ele é um definidor. Ele traz benefícios que são muito mais latentes, mais vistos. Mas o Avancar, ele é uma modalidade de crédito que vai pegar no país, até porque hoje o Banco Central, através do ministro Meirelles, já exige que as instituições financeiras não cobrem juros tão altos dos seus clientes. Apesar de que a gente sabe que isso é uma batalha, é uma guerra que não é vencida numa só batalha, mas há um caminho traçado pelo ministro da economia para que as instituições financeiras diminuam suas taxas de juros. E quando o Avancar não tem juros, já não tem juros hoje, né? E todo mês você tem seu limite de crédito reativado. Olha, parabéns para a equipe toda do Avancar. Então é um case de sucesso que vai acabar virando exemplo para o resto do país, né? Outros devem vir a reboque. Eu penso que sim. Eu acho que muitos, muitas, nós temos recebido muitas consultas. E eu tenho sabido do mercado de que muita gente quer lançar um cartão parecido com o Avancar. É claro que existem algumas estratégias por trás que a gente não revela e por isso que está demorando tanta gente copiar. Nós temos dois anos, dois anos e meio de cartão na praça. Mas a gente sabe que logo, logo vão surgir cartões parecidos com os nossos. Nós temos notícias do mercado que andam pesquisando e andam tentando montar. Espero que montem, porque é para benefício da população, da sociedade. Que a economia gire, né? E que a economia gire. É isso aí. Olha, eu conversei aqui com o diretor-geral do Avancar, o Alberico Rodrigues, que também é professor de mercado e capital lá da Universidade de Pernambuco. Muito obrigada pela sua presença, viu, Alberica, mais uma vez. Vamos continuar usando aí o Avancar, viu? Ah, sim. Eu queria convidar todos aqueles servidores públicos que ainda não pegaram o seu cartão Avancar, que ou telefone, ou se dirija, ou peça a presença do nosso pessoal na sua área de trabalho. E desbloqueia, né? Para que nós possamos levar o seu Avancar. E aquelas empresas que hoje querem dar esse benefício ao empregado, ou mesmo aquele empregado que entende que o seu empregador está sensível a isso, que nos ligue, que nos convide, que nós temos o maior prazer de entrar em emprego. E a gente volta amanhã. Uma ótima noite para você. Música 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 Música